Quando eu era pequenininho, me desculpe, quando eu era pequenininho, eu escutava uma frase assim, Deus ajuda quem cedo madruga. Aí eu ficava perguntando, mas, poxa, o que isso tem a ver? Quem não gosta de trabalhar, conforme o Chico fala, é o ocioso. Se é que em madruga fica com sono o dia inteiro? Não. Isso era alusivo ao trabalho. A pessoa levantava cedo, para trabalhar cedo, Deus ajudava. Depois eu também escutava a frase assim, ajuda-te que o céu te ajudará. Como é que cada um vai se ajudar? Se movimentando, fazendo coisas diferentes. Uma das coisas que mais ajudam a humanidade. E isso é tão sério, gente. É a caridade. É fazer pelos outros. A medida que se auxilia aos outros. A medida que se doa aos outros. Olha que interessante. Eu não estou falando o que doa. Eu estou falando o que se doa. Por quê? Porque, às vezes, a pessoa não tem recurso material. Mas ela pode ler um livro para um cego. Ela pode contar história para a criança. Ela pode visitar um asilo. Ela pode visitar um doente. Ela pode visitar o orfanato. Ela pode contar historinhas para a criança no orfanato. Ela pode ler para idosos no asilo. E ela vai gastar o quê? O dinheiro da condução. Então, ela não precisa gastar dinheiro. E, quando eu falo de ajudar o próximo, eu lembro uma passagem da família Hermílio de Moraes. A família Hermílio de Moraes, ela é dona do Banco Votorantim, é dona do Cimento Votorantim, tem inúmeras financeiras, um monte de coisa aí. Isso é o que eu sei. E fora o que eu não sei. Uma determinada vez, um repórter estava entrevistando uma das filhas do Antônio Hermílio de Moraes. Eles faziam um almoço beneficente. Esse almoço só eram convidados empresários com um bom poder aquisitivo. Para vocês terem uma ideia, cada convite custava R$ 500,00. R$ 500,00. Já era real, R$ 500,00. E aí, quem servia os convidados? Além do pessoal, dos garçons, a família Hermílio de Moraes servia os convidados, preparava os alimentos, se envolvia na cozinha, lavando louça, fazendo as coisas. E o repórter chegou e falou assim, poxa, mas vocês estão aí de avental, trabalhando, servindo aí, servindo os outros convidados. E a filha do Antônio Hermílio, ela falou o seguinte, eu nunca mais vou esquecer. Olha, a gente poderia assinar o cheque e doar o valor que a gente arrecadou com esses convites. Só que a partir do momento que a gente se envolve a preparar as refeições, a lavar os pratos, os talheres, a servir as pessoas, a gente também tem uma oportunidade de estar sensibilizando os outros convidados, tem a possibilidade de estar tocando o coração dos outros convidados, de dar esse exemplo para multiplicar esse trabalho. Eu nunca mais esqueci